Vamos, Alexandre, a melhor campanha na liga, 28 vitórias, apenas 7 derrotas, o Vasco tem a volta do Cime, recuperado de uma cirurgia no apêndice, não tem o André, que ainda não tá legal com a fratura da clavícula, o Vasco vai jogar com o Leandro, número 20, o goleiro, Marquinhos, o pivô, número 2, Manuel Tobias, Ala, número 5, Schumacher, Ala, número 8, e Alessio Fixo, número 13, o técnico é Ricardo Lucena, o Atlético Pax de Minas, que tem 15 vitórias, 8 empates com gols, 1 empate sem gols e 11 derrotas na competição, vai jogar com o Renato, goleiro, número 20, Júlio César, o fixo, número 5, Lenízio, pivô, número 8, Lenízio que foi eleito também o melhor jogador da liga futsal 2000, Índio, Ala, número 13, e Saad, será o outro Ala, camisa número 16, o técnico é Milton Luiz Ziller Júnior, o Miltinho, a fita partida, Daniel Pomeroy será o árbitro principal, e como árbitro auxiliar, Sérgio Ricardo Camanho. O grande goleiro do Vasco da Gama, 11 horas 33 minutos, e a Bande mostrando para todo o Brasil, a Liga Nacional de Futsal. É uma parada duríssima, o Atlético é bicampeão, o Vasco montou um dos melhores times do mundo. E a torcida do Vasco gritando, nessa somos campeões, olha o Lucena, olha o Lucena, no método todo seu de fazer a própria prece, evidentemente, está aí o Mauá, São Paulo com a Bande. Vai começar o Vasco da Gama. Os últimos retornos atados, deixando a quadra, a bola movimentada com a Alesta e para a Schumacher. Schumacher, índio na recuperação ao Lenízio, tenta tirar a marcação, vem embora Schumacher, rolou, bateu para a bola. Esse jogador está numa forma sensacional, Schumacher, tem sido um dos grandes trunfos do Vasco, nessa valíssima campanha. Completando a seleção, Schumacher foi eleito o melhor fixo da Liga, Etienne da Ubra, melhor ala esquerda, e BC, técnico da Chevrolet GMC, melhor técnico da temporada. Aí Schumacher, recuperação de bola para a equipe do Vasco. Olha o Mané Tobias, esse é o melhor do mundo, vem embora. Bola foi desviada. Primeiros instantes para você, de Vasco, zero. Atlético Mineiro, zero, no Maracanãzinho. Vem de trás, Schumacher bate forte, como se esperava o Vasco, que tem um empate a seu favor, sai partido para cima da equipe do Atlético. O Vasco é muito bom atacando, mas é um terror quando sai no contra-gope também. Está muito difícil ganhar do Vasco. Aí Saad, tenta tirar a marca azul, Schumacher, índio, bateu. Outra bola rebatida aqui atrás, vai ficar com Saad. Recuperação de Alessio, vai no lance individual, passar ali não dá. Júlio César, fala com o índio. Saad também tem jogado muito bem, Saad. Você viu que chegou o Alessio, aí sumiu com a bola. O Vasco começa no ataque, nem poderia ser diferente, está em casa. A intenção do Vasco, claramente, é não deixar o Atlético gostar do jogo já no início. Júlio César. Olha o Vasco como cerca certinho, vem da quadra. Saad. Saad, índio. Leniso vem atrás para puxar a marcação, Leniso. Saad, olha a tabelinha. Vem buscar, Leniso vem para bater, o próprio Saad tirou a bola dele. Índio. Lateral para a equipe do Vasco da Gama, o Bande ao vivo para todo o Brasil. Estamos chegando até você, trazendo as emoções do futsal. Marquinhos. É empurrado por trás, índio forçou, não houve nada não. Olha o Schumacher. Leniso está aqui atrás, ninguém guarda a posição. É o futsal moderno. Trabalho de Mariano Tobias, tenta sair da marcação do jogador Júlio César. Você viu que bola? Ele puxa a marcação e mete para o companheiro fazer o gol. Ele puxa a marcação, todo mundo vem marcar o Mariano Tobias. Dois cercaram. E ele descolou aqui o Schumacher, chegou um pouquinho tarde. Zero Vasco, zero Atlético Mineiro. Mano a mano, Leniso e o Matheus pegou o Leandro. Mano a mano, Leniso é um perigo. Não é à toa que ele tem 49 gols na Liga Nacional. É um artilheiro mundial. A bola escapou. Arbitragem está dando o lateral para a equipe do Vasco da Gama. Arbitragem na temporada muito boa. E hoje dois bons árbitros, Daniel Pomeroy e Sérgio Ricardo Camanho. Um é do Rio, Daniel Pomeroy. Olha o Leandro. Fala com o Marquinhos para virar de esquerda. A calçada da bola vai ficar com o goleiro. Renato tem uma responsabilidade muito grande. A de substituir o Rogério titular e também da seleção. Schumacher, essa é a bola roubada. Esse é um lance que vai ser decidido na falha do aniversário. É um jogo para ser decidido realmente no erro do aniversário. É um jogo muito equilibrado, de muitos turnos. Olha a recuperação, Alessio bateu para fora. Passou a de esquerda do goleiro Renato. Você já percebeu, amigo telespectador? Que nível! Como está jogando o Vasco, partindo para cima do Atlético. São os melhores jogadores de futsal do mundo desfilando para você aqui na bande. Aí o Vasco, bola de Schumacher. Tenta ser da marcação do Sádio, bateu! Renato! Você viu que pontaria? O Schumacher é um perigo quando ele sai pela direita. E bate naquela posição. Bate muito forte e tem pontaria. Não é à toa que ele tem 28 gols. Leandro joga com o Schumacher. A bola acabou sendo desviada. Relatou a bola para a representação do Atlético Mineiro. Bande ao vivo. Esse é o Lucena. Predenador do Vasco. Aí o Atlético, bola de Júlio César. Meteu para o Renício. Encercado na marcação, a bola saiu. Restando 17 e 14. A saída de bola muito forte. Marquinhos não pega. Zero Vasco, zero Atlético Mineiro. Partida final da Liga Nacional de Futsal. Renício. Você vê a marcação em cima dele é não deixar trabalhar. Aliás, ele veio por trás e meteu a bola para fora. Bola de Sádio. Jogada com o Júlio César. Mete no meio de novo para o Sádio. Renício está aqui atrás. Olha o duelo dos dois traques da Seleu Brasil. Sádio, seleção. O Maré Tobias e o Lenício. Júlio César. Sádio. Índio marcado. Marquinhos toca a bola para fora. Lucena aplaude. Índio. Jogada com Júlio César. Zero Vasco, zero Atlético. Índio se mandou. Índio. Vem na marcação. Chega até para o Marquinhos. Olha o lance aqui atrás para Júlio César. Se mandou Sádio. Simacra percebeu. Vem embora. Olha o Maré. Descolou. Agora vinha no capricho. É dele. Tirou a marcação. Foi derrubado. Inteligência. Ele vinha rápido pela canhota da quadra. Ia descolar para o Schumacher no meio do caminho. Intercetação. Ele foi recuperou. E a falta clara. Essa jogada mortal e perigosa. Os torcinos treinam muito. A cobrança de falta para a jogada ensaiada. Combinadinho. Pré-fabricada. Olha o Maracanãzinho lotadinho. Maré Tobias e Alessio tomando posição. Alessio vai para a bola. Mais defensivo para guardar o Atlético. E sair no contra-ataque. Como aconteceu agora há pouco com o Maré Tobias e o Schumacher. Bola de Marquinhos. Schumacher. Joga com o Alessio. Marquinhos. Alessio. Marquinhos. Bola passada na fogueira. Ele dá um bico nela para evitar que o índio ficasse com a bola. Olha o lance forte. Você viu a jogada. A saída do goleiro é mortal. Leandro tentava Schumacher para abrir para o Maré Tobias. Não deu. Essa é a falta. Que não houve. Ou que não foi marcada. Júlio César. Lance forte aqui na frente. O Marquer parou. Alessio meteu para o Maré Tobias. Matou no peito. Virou. Pegou o Renato. Jogada linda do Maré Tobias. O jogo vai num ritmo alucinante. São duas das melhores equipes do Brasil. E você vê os melhores jogadores de futsal do mundo. Domingo. A partir do próximo domingo. A Mande começa a cobrir para você. O Campeonato Estadual de Futsal 2000. Novembro tem o Campeonato Mundial na Guatemala. O Brasil pode ser pela sexta vez consecutiva. Campeão do mundo de futsal. O futsal. Diz o torcedor. Não é, Lucena? O futsal não tem para ninguém. Só dá Brasil. Zero a zero. Bola jogada com o Alessio aqui atrás. Está aí para a Schumacher. Leandro sai para o jogo. Os goleiros estão encolhidos. Ninguém está saindo. Alessio, vem embora. Meteu aqui na frente. Relateral para a equipe do Vasco da Gama. Estando 15 e 16. Zero a zero. O Vasco forçando o atleta e vai se aguentando. Agora do Marquinhos. Maria Tobias. Joga com o Schumacher. Sade faz o cedo que ele prefere atrás. Joga a bola com o Alessio. Aqui na frente para o Marquinhos. Maria Tobias. Ele já voltou para chamar a marcação. Tobias. Para armar alguém lá na frente. Preferiu atrás com o Alessio. Maria Tobias. Schumacher. Do Tobias. Só que bola. Para bater. Sai, Índio. Que cabeça pensante. O Maria Tobias. Bola do Schumacher. Para o Maria Tobias. Chegou calçando o Júlio César. Zero a zero. Os dois times têm uma falta por equipe. A bola do Tobias para o Marquinhos. No meio do Camilo, Enísio. Tomara Tobias que já tomou. Marquinhos. Tentou meter na frente. Não houve nada não. Segue o jogo. Olha o troco do Atlético Mineiro. Saúde. Uma bomba para o Leandro botar para fora. Pode facilitar não. Você vê o jogador chutado no meio da quadra. Mas ele mete uma bomba e acerta o alvo. Logo após o futsalto. Você tem o show do esporte. Fora de trás. Para o Júlio César. Ele acabou dando uma bolada no Marquinhos. É bola para a equipe do Atlético Mineiro. Você viu o Miltinho. Índio vai perder essa bola para o Schumacher. Aí complica a vida. Já tomou Tobias. Toma com o Schumacher. Alessio. Zero para o Vasco. Zero para o Atlético. Schumacher. Índio faz o cerco. Ele descola a bola para o Tobias. Só tirou a marcação. Pegou o Renato. Vasco é um time treinadíssimo. Saad. Mais forte para o Leandro. Olha o lance aqui na frente para o Marquinhos. Saída de goleiro. Bola bem marota do Júlio César. Esse é o lance, olha. Tomara é Tobias. Estava reclamando do toque. Você viu no detalhe para a Bandeirantes. É o Bandeirantes que deixa escapar nada para você. Zero para zero. Olha de novo, olha. Foi no peito. A posição do Renato. Olha a bola cá de trás para Schumacher. A bomba pegou o Renato. Vai se saindo bem o Renato. Tem uma parada duríssima. Substituir o Rogério. Da seleção que está fora. Suspense para o cartão. Olha a bola. Schumacher parou. Tobias. Tobias atrás da bola com o Marquinhos. Bola forte para Alessio. De graça para a equipe do Atlético. Lucena. Zero Vasco. Zero Atlético. Índio. Lenízio. Vasco tomou. Essa é a bola perigosa. Um deixou para o outro. Schumacher e Tobias. Alessio. Maré Tobias. Ele gosta de puxar a jogada nesse cantinho aqui. Ele vem na beirada. E enfia para o Schumacher do lado de lá. O Atlético vem na recuperação de bola. Júlio César. Bom lançar. De achar se é boa. Passou Júlio César. Zero Vasco. Zero Atlético. Olimpíada na Bande. O Brasil vale ouro. Olimpíada Sidney 2000. A maior e melhor cobertura da TV em setembro aqui na Bande. Estando 12h58. Zero Vasco. Zero Atlético. Final da Liga Nacional de Futsal para você. Ao vivo do Maracanãzinho no Rio de Janeiro. Às 11h45. O jogo começou hoje um pouco mais cedo. Do que vinha acontecendo habitualmente nos jogos da Liga na temporada 2000. Mas o público está aí, lotando o Maracanãzinho. Por completo. Os ingressos foram esgotados já na quinta-feira. A bola com a Liga na frente dele. Entrou o Alessio. O Alessio interpretou com uma entrada faltosa do Alessio. O Vasco comete a sua segunda falta. Ficou claro o lance. Não ficou amigo do espectador. O Atlético muda de fixo. Saiu o Júlio César. 5, entrou o Pio. Número 7. O Pio é o 7. É um jogador com 19 gols. Esse Pio aí, ó. Jogador importante. Lenízio. Entrou o Pio para bater. A bola acabou desiada no jogador do Vasco. O Pio, que é ao lado do Lenízio, fez muita falta ao Atlético. Domingo passado em Belo Horizonte. Zero a zero. Vai se aguentando o Atlético. Já com oito minutos jogados nesse primeiro tempo. Renato sai para o jogo. Um bico na bola, desviada para fora. Desviada pelo Índio. Essa jogada é muito perigosa. Ela vem com força. E acaba sendo desviada. Tira o goleiro. No Vasco entrou o Índio, número 9. Um dos melhores jogadores do Brasil, sem dúvida, o artilheiro Índio. Ficou apastado por contusão. Último domingo entrou. Almanê, bola para fora. Recebendo essa bola do Índio. Já marcado o Índio. E o Tinho coloca o seu Índio. O Índio com camisa número 13 do Atlético Mineiro. Fala do Pio. Índio. Está aí o Índio marcando o Índio. O Índio é o 13 do Atlético. O 9 é o Índio do Vasco. Esse é o do Vasco. Aliás, foi numa jogada dos Índios que a coisa complicou para o Atlético. Domingo, o Ricardo Luciano apostou nisso. Nesta quarta-feira começa a Copa Mercosul com cobertura total da Band Corintas e Nacional do Uruguai. Ao vivo para você. Aí vem o Leandro. Vai experimentar. Bateu forte e o Renato bota para fora. E o Leandro acertou um belo chute no gol do adversário, hein? E vinha a bomba, hein? Aí o Renato. É jogada de ataque do Vasco da Gama. Boa chance, Índio. Escapou a bola do controle do início e vem para o troco. Recebeu a falta por trás do Alessio. Segunda dele no jogo. Ele já ia meter essa bola para o Pio. Fala, Márcio. É a segunda falta do Alessio no jogo. O Alessio que é considerado pelo técnico Ricardo Lucena como o maestro dessa equipe do Vasco. Alessio mais experiente em quadra do time do Vasco. 30 anos de idade. Saad, Índio. Ó, o índio do Atlético marcado pelo índio do Vasco. O índio cerca. Vai para cima do goleiro. Se complicou o Renato. Essa pressão para cima do jogador assusta. Vai ser aqui atrás. Alessio. Escola jogada para Schumacher. Ajuda. Ó, o Leandro. Experimentou para fora. 1 a 0. 0 Vasco, 0 Atlético. Bande ao vivo para todo o Brasil. Restando 11h30. Lucena, treinador do Vasco. Os treinadores ativos na beirada da quadra. Índio. Valência aqui na frente e atrás. Atrás estava o Pio. O Schumacher se preocupou com a chegada do... Lenízio meteu essa bola para fora. Lucena sabe que o Atlético é um time perigosíssimo. Ó que bola tomada pelo Schumacher quando ia certinha para o Lenízio. Agora lateral para o Vasco da Gama, marcando a arbitragem. Rosinha 10 no Atlético. Saiu Saad. Leandro. Vasco vai saindo mais para o jogo, usando inclusive o seu goleiro. Tobias. O Rosinha que domingo entrou no jogo lá. Colocou duas bolas na trave do goleiro Leandro. Botou fogo no jogo. Deu uma nova formação ofensiva para a equipe do Atlético. Falece o 0 Vasco, 0 Atlético Mineiro. Schumacher. Mané Tobias. Maracanazinho ao vivo para você aqui na van de 11h49. minutos Schumacher. Alessio também fechadinho. Viltinho voltou o time certinho, fechado atrás. Para tentar aguentar o Vasco. Está aguentando. Já aguentou 10 minutos. Índio. Mané Tobias para tirar a marcação. Vem no lance individual. Saiu o Renato. Bata a bola para a equipe do Vasco. Está valendo o jogo o Índio. Ele meteu uma bola forte. Esse é o lance, ó. Deixar o Mané Tobias no mano a mano. É o perigo. É o melhor jogador de futsal do mundo. Rosinha. É o 10. Essa é a bola do Alessio. Lenízo vem cercar. Não pode perder essa bola. Já perdeu. Olha o artilheiro. Experimentou o Leandro. Saiu para cobrir. É o detalhe que o Roberto Monteiro apontava. No erro do adversário. A falha da defesa do Vasco. Aliás, nesse aspecto, muito bem o Atlético. O Mané Tobias em um momento algum está sozinho. Sempre alguém para combater. Na última, por exemplo, o Lenízo tinha voltado para marcar. É a bola do Leandro. Zero Vasco, zero Atlético. O Schumacher. Ele tenta sair da marcação do Rosinha. Tirou legal. Olha o gol. E o perdeu. Era só um biquinho curtinho na bola do Schumacher. Olha o índio onde estava. Se atrapalhou com a bola. Mas é um artilheiro. Está sempre ali para conferir. Ele desperta mais uma vez. A vibrante torcida do Vasco da Gama aqui no Maracanazinho. Está aí. Maracanazinho lotadinho. Está jogando o pio para a equipe do Atlético Mineiro. Índio. Joga com o Rosinha. Lenízo. Ele vem de trás para roubar essa bola. Rosinha. O Schumacher cercando. Tobias quer tomar essa bola. Não deu. Pio protegeu bem o lance. Tomou o Vasco. Vem embora. Alessio demorou para soltar. Agora para o índio. Está sem ângulo. Tem que sair da marcação. Bola tocada para fora. O Vasco é muito perigoso também no contra-golpe. Quando sai no contra-ataque. Vem em muita velocidade. Habilidade dos melhores jogadores do mundo. Mané Tobias. A marcação em cima do pio. Índio. Para o Mané. Índio. Arriscou. Ativou. Que balanço legal. O ataque do Vasco. Tobias. Índio. Alessio jogou lá dentro. Ao índio. Armou. Voltou. Escolou no capricho para Alessio fazer. Vasco. Atlético Mineiro. O zero. Gol. O Maracanãzinho. Oitavo gol do Alessio na Liga Futsal 2000. Alessio que veio da Ubra em 99. Onde já havia sido campeão da Liga Futsal em 98. E também campeão da Copa Intercontinental em 99. Agora houve um choque ali entre o Mané Tobias e o índio. Esse é o last do gol. Foi um pé alto do Mané. Ele levantou demais o pé no rosto do índio. Restando 9 e 38. Vasco na frente 1 a 0. Luciana desafogou um pouco. Uma violência aqui na frente para o índio. Subiu o índio do Atlético para tocar na bola. Pio. Agora o Atlético tem que se soltar mais um pouco. Rosinha. Meteu a bola do lado esquerdo. Vasco vem para a recuperação de bola. Euler. É o quarto que entrou no time do Vasco na gama. 11 horas e 53 minutos. Bande ao vivo para todo o Brasil. Índio. Entrou para desequilibrar. Tobias. Bola passada errada. Sai para o contra-gob. O time do Atlético Mineiro. Rosinha tem 3 na frente. A bola de trás. Índio para fora. Marcou o bobeiro. Vasco agora no contra-gob. Perigosíssimo do Atlético. Esqueceu a bola aí. O Tobias. Sai jogando o Leandro. Bola com o índio. Bom lance. Para a Schumacher. Bateu para fora. Caiu o tempo para você conferir. Faltando 9 minutos. É o placar da banda de tráfico. Registrando Vasco 1. Atlético 0. Lenício vem embora. Brigou. Tirou legal. Pegou o Leandro. Quando a bola ia certinha para o Rosinha. A Willen. O Atlético vai soltar o seu jogo. E com a entrada do índio. O Vasco ficou mais ofensivo. Prendeu o homem do Atlético atrás. Evitando que a equipe chegasse a também. Ganhou da quadra como estava fazendo. Claro oferecendo o contra-ataque ao Vasco. Vai ser o mais perigoso para o Vasco. Cacau 7 no Vasco. Sai Manuel Tobias número 5. A partir do próximo domingo. A banda estará transmitindo o Campeonato Paulista Estadual de Futsal. Aulã se cai de trás. Índio. Na recuperação de bola para o Atlético. Lenício. Bola de Renato. Joga com o Rosinha. Conviu agora a força do Galo. Perdendo para 1 a 0. Olha que chance. Saiu Leandro tirando a bola do índio. Você viu que o Atlético é um time muito bem treinado. Por esse moço aí. Habilidosíssimo. Miltinho. Bola com o índio. Atrás com o Rosinha. Índio de novo para o Rosinha. Vem embora. Alcançou o fundo para cruzar. Passou a bola. Schumacher. Olha de qualquer maneira. Cacau mete essa bola aqui na frente e para fora. Vasco 1 atrás com o 0. Mike 14 no Vasco. Sai índio. Vasco coloca em quadra. Vai ser o terceiro pivô na partida. Bola do Rosinha. Mete aqui na frente para o Lenício. Olha o mano a mano com o Euler. Schumacher. Lenício. Euler tirou. Cacau. Mike. Índio vem para a recuperação de bola. Cacau. Falta por trás. Vasco 1. Atlético 0. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Caiu o Rosinha. Sai jogando pela equipe do Atlético Mineiro. Vasco 1 a 0. Lenício. Meteu lá na frente. O Rosinha vai sair. Sai Leandro. Apenas protezendo a passagem da bola. Logo após a Liga Nacional de Futsal. Tem o show do esporte para você com a apresentação de Fernando Vanuti e Silvia Vinhas. Primeira atração. Gol grande momento. Mostrando os gols mais bonitos do mundo. Do arquivo da Band. O maior arquivo da televisão brasileira. Com a apresentação de Milton Neves. Tempo do Atlético. Primeira solicitação de tempo do Atlético Mineiro. O Vildim vai parar para conferir. E a banda está ali. Volta a formação inicial. Vamos sair na 3 com o Rosa. Ei. Vamos sair na 3 com o Rosa. Está certo? Na 3 Atlético. Está? Com o Rosa. É Atlético. 3 Atlético com o Rosa aqui na formação inicial. Ei. Volta você. Volta. Tá? Aí depois. Depois eu faço as focas que a gente vai fazer. Aí vai sair. Está querendo segurar também o Vasco mais lá atrás. O que ele quer é que o time volte a sufocar o Vasco no seu campo de defesa como no começo do jogo. E forçar essas 3 faltas que o Vasco tem. Já que o Atlético Mineiro tem um time muito habilidoso. Saad. Bola de Lenízio. Briga no meio. Índio. Índio. Toca a bola com o Júlio César. Deixou passar a Saad e não chegou a tempo o Índio. Fica a bola de graça no setor defensivo para o time do Vasco. Com o Mike. Vai deixar para o Euler. Pode sair jogando com o goleiro Leandro. Está aí o tempo que falta para você. 7h23 para terminar. Primeiro. Bola de longo. Leandro é o goleiro atilheiro, meu irmão. Você viu onde ele meteu essa bola? Essa pegou na trave, hein? É verdade. Passou pelas mãos do Renato. Olha. Pegou no ângulo lá em cima. Claro. São os melhores jogadores de futsal do mundo desfilando para você. E que clássico. Que grande clássico. Vasco e o Atlético fazendo a final aqui no Maracanãzinho. Lotadinho. Alexandre. Pois não, Márcio? Olha, as duas equipes muito preocupadas com a quadra. Está escorregando muito. O Vasco usa breu aqui no atual ao lado do banco. Enquanto que o Atlético usa refrigerante e laque para passar no tênis. Está certo. A única coisa que falta para completar a beleza do futsal é o piso para o futsal. Você vê que as quadras têm marcação para vários esportes. Basquete, vôlei e o futsal. Olha, roubou a bola. Mike vai tirar o goleiro. Saiu certo na bola. Renato botou para fora. Era a bola do Mike para meter para o Euler. Você viu que é banco. Entrou o Mike e o ritmo permanece forte. É muito importante que o time tenha um banco. Porque o jogador entra e sai toda hora para manter o ritmo. E a saída do Renato foi perfeita. Não houve falta, não. Adelmo, 17 no Atlético. Cacau joga atrás com o Leandro. Ele está arriscando. O Leandro quer fazer o gol dele na final. Olha a de Schumacher. Está aí Schumacher. Está abandando a jogada com o Euler. Está aqui na frente para o Mike. Vem embora. Tenta sair da marcação. Ele saiu da marcação, mas passou a bola errada. Passou para o Adelmo. É habilidoso o Adelmo. Vem puxando a marcação, puxando a falta. Não deu. Schumacher só acompanhou. É o detalhe do 17 para você, Adelmo. Schumacher. Bola de Mike. Vem pelo meio. Está marcado. Joga com o Cacau. Dos que começaram o jogo, Schumacher continua. A Euler. Acabou dando uma bolada no Lenízio. Volta Alessio 13 para o Vasco, Schumacher. Alessio. Jogada com o Euler. Aí Cacau. Cacau. A jogada com o Euler. Bom lance aqui na frente com o Mike. Tem dois na marcação. Tentou tirar. Tirou. Saiu o Renato. Ele foi levando a falta. Está bem o Mike. Entrou bem no jogo. Lenízio. Arma com o Adelmo. O choque com o Euler. Fica reclamando falta o Lucena. Bola do Adelmo. Aí a jogada aqui na frente com o Euler. Aparece de trás e bota para fora Adelmo. O time. Esse é o lance da falta. Ele levou de vencido. Arbitragem é só seguir. Jogadores do Vasco. Estavam quietinho aqui no canto. Agora já vem todo mundo aqui. Olha Alexandre. Lucena trocou o Mike pelo Indy. O Mike saiu bravo. Está aqui brigando com todo mundo no banco. Bateu boca com o Lucena. Olha o Indy complicando a vida ali para o goleiro Renato. O Indy virou para fora. É como diz o torcedor. Nossa, tem né? Que o bom entra um. Saiu, entra outro. 1 a 0. O Vasco vai vencendo. Olimpíada na bande. O Brasil vale ouro. O Vasco fez 1 a 0. Trocou meio time. O Atlético veio para cima. Júlio César. Tenta meter aqui do lado o Bradelmo. O Ronaldo foi lá na frente. Ele vem no lance individual. Foi na bola Euler. Bola do Alessio trabalhando com o Euler. Aí para o Índio. Na sobra da bola, Adelmo. E volta para buscar. O Ronaldo tirava bem a marcação, mas na sobra fica Leandro. Saiu direto para o goleiro Renato. Rosinha. Trabalha a jogada com o Ronaldo para a Rosinha. Adelmo se mandou aqui do lado direito para receber. Está aí o Canhotinha. Torcedor do Vasco faz pressão. O Ado pegou a falta. Alessio é a terceira falta dele no jogo. E a quarta do Vasco. Restando 4 minutos e 58. Miltinho. Você viu que ele parou, pediu tempo e jogou o time para cima do Vasco. Leandro. Faíndio para fazer a cobrança. Passou errado. O Cacau na recuperação. Índio vai embora. Ele o goleiro. Sai certo o Renato. Pega a bola fora. Olha o troco aí do Ronaldo. Ronaldo. Ele experimenta para bater. Jogou para fora. Toma lá e dá cá. O Vasco perdeu o gol. A resposta do Atlético vem imediata. Cacau. Faz tempo que o Tobias está querendo entrar aqui na beirada. Ele não conseguiu. Está em lugar do Cacau que taca a bola. Cacau. Euler. Para o Alessio. Bom trabalho da arbitragem até agora. Lançando fundo para fora. Estão na quadra o Sérgio Camonha. Maior do Brasil hoje. E o Daniel que foi durante muitos anos o número um do Brasil. Hábito da FIFA. E numa homenagem dos clubes inclusive de toda a liga. Ele está apontando essa final. Nesta quarta-feira começa a Copa Mercosul com cobertura total da Band. Corinthians e Nacional do Uruguai. Ao vivo. Ao lance aqui na frente muito forte para o Índio. Ficou de graça para a equipe do Vasco na gama. Restando quatro minutos e 19 segundos. O Vasco tem quatro faltas por equipe. O Atlético tem duas. Liga Nacional de Futsal. Partido final. Doze horas e dois minutos. Maracanazinho. Lotadinho. Alessio para jogar pelo time do Vasco. Com o Leandro. Vai arriscar daí Leandro. Partiu a bomba para fora. Era a bola para ser desviada pelo Índio. Está o relógio da Band conferindo o tempo que falta para você. É o primeiro tempo. Ronaldo. É do Atlético para Ronaldo. Pode jogar com o Júlio César atrás. Ou jogou com o goleiro. Renato. Tobias apenas acompanha. Júlio César chutando a bola no Tobias. Alessio protegeu com o Índio. Empurrado pelo jogador Ronaldo. Por sua falta e o Atlético comete a sua terceira falta. Você viu que todo mundo joga em todo lugar. O Índio estava aqui atrás defendendo. Alessio. Jogada com o Índio. Tenta apitar o seu xará. O Índio não deu. A bola sobrou com o Renato. Com a jogada do Adelma. Ele é habilidoso. Ele é habilidoso. A canhata dele para fora. Ele tinha a bola aqui na direita para soltar. Era o Ronaldo, né? Claro. Estava livrinho. Depois da Liga Nacional de Futsal tem o show do esporte para você. O Beltinho. Conversando com o Lenício, o grande artilheiro da Seleção Brasileira. Ao Ronaldo. O Lenício é artilheiro de tudo, né? Da Seleção, artilheiro da Liga Nacional. E jovem, garoto. No próximo domingo, a banda estará transmitindo para você os jogos do Campeonato Paulista de Futsal. Euler. Começa o Vasco. Jogada de Alessio. Estão deixando o meio da quadra muito aberto para o Leandro. Alessio, ele pode caminhar mais com essa bola, mas não está arriscando. Vai para chutar. Não deu. Não quis arriscar. O meio está vazio. Leandro. Pode arriscar. Isso aí, ó. Partiu para lá para fora. Adelmo. Trabalhando a jogada pelo Atlético Mineiro. Voltou o Lenício. Com o Índio. Lenício, esse doze, tentou chegar na bola. Aí chegou, ó. Mas já perdeu. E dividiu com Tobias. Quarta lateral para o Vasco. Tobias. Para a chegada do Índio, por trás. Falta do Júlio César. Quarta falta. Quarta falta do Atlético. Iguais. Tem faltas. Vasco tem quatro. O Atlético tem falta. Essa foi falta. Quarta falta cometida pelo time do Atlético Mineiro. Era o jeito para segurar o Índio, né? Preocupação do Renato. Esse é o lance da jogada em saída. Vamos acompanhar atentamente. Arbitragem em cima. Alessio para fazer a cobrança. Ou Maria Tobias. Deu atrás. Euler. Para fora. Joga a bola lá em cima, no último degrau, atingindo o torcedor. Que pega a bola e não devolve mais, né? E o Renato quer a bola. Cadê a bola, Renato? É a bola da Band. Tem que voltar. Lucena. Voltou Schumacher. Já acalmou o Mike. Voltou Schumacher. Informação do Márcio de Castro. Júlio César para o time do Atlético Mineiro. Vasco da Gama. 1 a 0. Schumacher. O Vasco fica esperando o Atlético atacar para roubar essa bola no meio da quadra. E saindo contra a golfe. Jogada do Adelmo. Olha o Lenise. Olha o Lenise. Uma bomba. Leandro pegou. É difícil ver o Lenise errar o alvo. Ele acerta sempre o gol. Adelmo. Vasco 1 a 0. Fala de Lenise. Olha o mano a mano com o Schumacher. Segura que eu quero ver. É difícil. Ele vem no fundo. A briga pela bola. Jogada para fora pelo Alessio. Lateral do Atlético Mineiro. Aí no banco do Vasco. Índio. Júlio César. Passou errado. Ainda Júlio César para corrigir. O Índio tenta tomar a bola dele. Mete na frente. Olha a Tobias para o Índio. Tirou o goleiro. Virou o guardão. O Índio. Artilheiro sensacional. Faz o seu trigésimo primeiro gol na liga. E ele tirou a marcação. Olha como ele tirou o goleiro. Ameaçou. O goleiro foi para o chão. Ele ergueu. Ele ameaçou chutar. O goleiro caiu. Ele ergueu. Tira uma das camisas. E joga para o público presente no Maracanã. Restando dois minutos e sete. Avança o Vasco. Dois a zero no placar. Vai que a festa é sua, Índio. E que festa no Maracanãzinho. Adelmo. O jogo é rápido. Toma lá e dá cá. A jogada com o Índio para o Atlético. Arrisca de qualquer maneira o Gil do César. Esse é o momento que o Atlético Mineiro não pode, pode ser alguma, perder a cabeça. Dois a zero. Se facilitar, o Vasco vai deslachar. Deníseo. Marcado pelo Mané Tobias. Mas é um jogo, tecnicamente, muito bom no Monteiro. Muito bom. O Vasco marcando muito bem. Não deixando o Atlético chutar. Foram dois ou três arremates apenas contra o gol de Leandro. Enquanto que o Vasco, um time perigosíssimo, que marca bem. Tem grandes jogadas. Muita movimentação. E jogadores como o Índio e o Mané Tobias, que chegam perigosamente em qualquer instante. Mike de volta no Vasco. Sai o Índio. O Índio sente muito o joelho. Joga no sacrifício. Tem um problema sério no ligamento lateral do joelho. É uma pena, né? Um dos grandes jogadores de futsal do mundo, o Índio. Com certeza em forma, um dos titulares da seleção brasileira. É, o Índio. E está apostando que vai para o Mundial na Guatemala. Por isso que ainda não fez a cirurgia. É o Mundial da Guatemala em novembro. Onde o Brasil tem grande chance de ser, pela sexta vez, campeão do mundo. Já somos cinco. Aí Schumacher. Só falta aquela participaçãozinha na Olimpíada, né? Porque o Brasil ganha a sua medalha de ouro e o futsal explode de vez. Já são 135 países praticantes do futsal inscritos na FIFA. Nessa modalidade. Olha a chance do Leandro. Vai sair jogando. Vete a bola aqui na frente com o Mané Tobias. Mané marcado com a Lula Inísio. Tempo do Vasco. Caiu o Índio. Tempo do Vasco. Tempo do Vasco. Gostando um e cinco. Quem é que vai querer essa altura dos acontecimentos, o Lucena? Mas vamos conferir para você. Nós temos uma falta para fazer que não pode acontecer de jeito nenhum. Marcação equilibrada. Não tem saída de gol. Não tem saída de gol para desafogar. Essa marcação tem que estar tirando. Principalmente no Júlio César, que é o homem que está abastecendo. Nessa bola de ala aqui, o pivô está subindo aqui para receber sozinho. Então, o que é que ocorre? Tira. E quem vem no pivô, encaixa. Outro detalhe. O Lenínio, quando está caindo para cá, está caindo para individual. Então, vamos estar ligados na cobertura aqui. E o lado de lá, fechando. Perfeito, hein? Ele fica gostando que a marcação da saída de bola é com o Júlio César. Você vê, ele é o jogador que está armando todas as jogadas do Atlético Mineiro. E o que ele não quer é permitir que o Atlético tenha a chance de fazer pelo menos um gol. O gol de honra no primeiro tempo, na falta, que pode ser a quinta. A festa do índio aí, com o Vasco fazendo 2 a 0. Restando 1 minuto e 4. Sempre é tempo no futsal. Com a bola aqui na frente. Olha o Rosinha. Olha o Rosinha. Tirou. Jogou sobre o goleiro. Sempre é tempo no futsal. Você viu que bola? Deixaram ele livre. Leandro sobriu. Ele cobriu o Leandro, mas cobriu o gol. É o que o índio não fez na outra. A gente esperou o goleiro cair. Ele não esperou. Se ele espera um pouco, o Leandro vem puxando. É onde fica com o gol escancarado. A gente mete essa bola para fora. E a torcida do Vasco canta. Vencendo por 2 a 0. Vasco investiu no futsal. Está aí o prêmio. Bola de Schumacher. Jogada de trás com o Leandro. Leandro arrumou a bomba para fora. O São Paulo também montou um timaço na temporada 2000. Mas agora, por motivo de economia, perdeu alguns valores importantíssimos. Mas, de qualquer maneira, ainda tem um elenco fortíssimo para disputar o Campeonato Paulista do ano 2000. O Campeonato Paulista vai mostrar para você a partir do próximo domingo. Bola de Leandro. Aí com o Schumacher. Últimos segundos. Você está conferindo os segundos que faltam aí na bande. Maria Tobias. Olha o Lenízio na recuperação de bola. Lenízio. Do lado para o Vazinha. Lenízio. Vazinha. O trabalho é bonito. Leandro pegou. O Vasco tem, além de tudo, tem um goleiraço. Aliás, tem dois, né? O Levôsia também. Ó, bomba! Não valia. Arbitrário já tinha parado e meteu um amarelinho no Rosinha. Amarelo para ele. Amarelo disciplinar. Conta como falta por equipe. É a quinta falta do Atlético nesse primeiro tempo. E restando nove segundos. Tobias estava corrigindo a posição do calção aqui na beiradinha. Ainda bem que você não viu. Está aí, ó. Mete a bola na frente. Vai terminar no primeiro tempo. Eu tinha que fazer para a fase complementar. Doze horas e doze minutos. Bande ao vivo. O primeiro tempo está terminando. Olha a bola do lado esquerdo. Terminou. Termina o primeiro tempo. Dois para o Vasco. Zero para o Atlético. As doze e vinte e cinco. Começando para você o segundo tempo de Vasco. Dois. Atlético Mineiro zero. Bande ao vivo para todo o Brasil. Final da Liga Nacional de Futsal. Está o Sidão. Joga com o Saad. Essa é a jogada do Pio. Vamos ver. Vai sair, Mike. Tinha o Chumaca do lado de lá. Não percebeu. Carrega a bola. Vem no fundo. A bola dividida. Acabou saindo. É o método dele, né? Fazer a própria pressa. O Lucena não está só arrumando ali o... A correntinha. A correntinha. Está rezando mesmo. Confirma o Jair aí. Vai sair, Leandro. Pensei que ele estivesse só ajeitando. A correntinha. A bola jogada aqui na frente. Vai chegar a Índio. Ele para o Lenízio. O Índio vem de trás. Bateu. Leandro. Olha a chance para fora. Perdeu grande oportunidade, Lenízio. O Miltinho lamenta porque o Lenízio não é de perder essas bolas aí, não. O jogo começa forte. No segundo tempo, dois para o Vasco. Zero para o Atlético. Violência aqui na frente. Vai tentar alcançar. Chega o Índio. Tobias botou de novo para o Índio. Está valendo. Sai Sidão. Saad. Bola do Índio. Olha o Tobias querendo tomar essa bola no meio. Embora Saad. Arriscou. Bateu a bola. Fica na defensiva do Vasco. Alessio. Joga longe para o Tobias. Saiu a tempo o Sidão. Saída precisa do Sidão. Evitando que a bola chegasse nos pés do Tobias. É o Lucena. Ele quer mais marcação. Alessio. Bola do Sidão. Estou com coragem no jogo o garotinho do Atlético. O violência mais atrás com Saad. 2 a 0 para o Vasco da Gama. Estamos na fase complementar final da Liga Nacional de Putsal. A bola era enfiada pelo Lenízio. Lá na frente apareceu o Alessio e botou para fora. A marcação serviu em cima do Lenízio para não deixar ele se movimentar à vontade. Sidão. Sidão arrisca para fora. E quer fazer o gozinho dele. Goleiro do Atlético Mineiro. Ele usa o terceiro goleiro, o Atlético Mineiro, nesses últimos dois jogos. O Rogério domingo passado, hoje Renato. E agora Sidão. Mike matou mal a sua jogada. Dá de presente para o Atlético. Pio escorregou na hora de bater. Alessio faz a proteção, saiu. Lateral do Vasco. Daqui a pouco você acompanha o show do esporte. Primeira atração, gol, grande momento. Uma bola de longe do Leandro para fora. É o segundo tempo. No primeiro período, os times cometeram quatro faltas e agora tudo zerado para o segundo. Miltinho. Olhando atentamente o jogo para qualquer mudança. Bola da passada para o Lenízio. Muito forte e não alcançou. É o Vasco que vai começar jogando com o Leandro. Começa jogando com o Leandro. Olha o detalhe do Maracanazinho, lotadinho. Bola atrás para o Alessio. Sai derrubando por causa de trás. É um perigo. Pode perder essa bola. Schumacher veio corrigir. Alessio. A violência com o Mike. Mike demorou muito para chegar aqui na frente. O Mario Tobias tomou o equivo do Atlético. Saad, vem embora. Schumacher vem na marcação. Foi empurrado. Falta do Schumacher. Schumacher é um jogador extremamente nervoso. Lucena da bronca. Ele quer uma marcação aqui atrás. Qualquer dificuldade é mortal. É a partida de Vasco a Cora. Ele derrubou para o Maracanã. Maracanazinho. É o público compacto. Leandro. Preocupação na cobrança dessa falta para o Atlético. Índio. Jogando com o Saad. Schumacher só observa a distância. Sidão. O Atlético vem chegando. Sidão pode ir embora. Índio. É uma espécie de isque. Ele vem daí para bater. Ele ergueu para fora. Já pegava uma falta lá. Ele pegava uma falta aqui atrás. Atenta a arbitragem. Falta contra o Atlético Mineiro. Daniel Pomeroy estava em cima do lance para marcar essa falta. É preciso muita atenção. Os lances são muito rápidos, né? Olha o lance aqui na frente com o Mike. Caiu. Caiu sozinho. Fica a bola para o Atlético Mineiro. Estamos no segundo tempo. Todo cuidado é pouco. O Vasco vai vencendo por 2 a 0. Com esse resultado, o Vasco é o campeão da Liga Nacional de Futsal 2000. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Atlético é a vitória para forçar a prorrogação. Índio. Joga com o Sidão. Sai para o jogo mais Sidão. Ele sai mais para o jogo do que o goleiro Renato. Por isso entrou. Uma das razões é ele entrar. No segundo tempo, um bico na bola em cima do Schumacher. Outra jogada para o Sidão. Ele vem. Alguém tem que chegar para fazer a marcação. Aí libera um jogador na frente. Mas ninguém está saindo para marcar. O avanço do goleiro Sidão. Vasco 2 a 0. Está aí o detalhe do goleiro do Atlético Mineiro. Todo cuidado é pouco. O público saca. Por isso a torcida fica apreensiva no ginásio do Maracanãzinho. A alança aqui na frente para o Mike. Está marcado pelo Índio. Índio. Sai para o jogo com o Lenísio. Vem buscar o Lenísio. Vasco roubou. Schumacher. Tirou legal. Para o Mike. Schumacher. Na hora de bater não deu. Atlético vem dar o troco. Fio. Jogada com o Lenísio. A habilidade dele para cima do Maré Tobias. As duas feras. Mike veio por trás e tomou. Para o Maré. Carregou no peito para bater. Pegou na trave. Voltou essa bola para o goleiro Sidão. E jogada sensacional do Tobias. Ela pegou na trave e voltou. Schumacher. Mas que é mortal no contra da golpe. Leandro. Mike. Com lance bonito. É verdade. Aqui lance bonito. Ele carregou no peito. Botou na quadra. Na saída do goleiro. Ele bateu. Pegou a trave. Ela voltou para o Sidão. Eu também dei uma sorte danada do goleirinho aí. Já viu que ele tem sorte. Marquinhos dois no Vasco. Saiu o Mike. Olha o lance aqui na frente para o Marquinhos. O Tobias fechava no meio. Ele demorou muito para soltar essa bola. Acabou saindo. Estando 16 minutos. Vasco 2 a 0. A jogada com o Maré Tobias. Antecipação do Pio. Pio. Bom lance para o Júlio César. De esquerda na bola. Desviado em Leandro. Ela pegou no Schumacher. Leandro botou a mão na bola. Mesmo assim defendeu. Ela vinha com muito efeito. Olha como desviou. Faz uma grande partida. O goleiro do Vasco da Gama. Leandro. Atlético avançando o seu time. Bola de Júlio César. Júlio César. Júlio César. Cercado pelo Euler. Bola atrás com o Sidão. Aí para o Sade. Vem embora. A bola acabou sendo desviada. Ataque bola. Está aí. Miltinho conversando com o Ronaldo. Ronaldo é um dos artilheiros da equipe do Atlético Mineiro. Tem 25 gols. Você viu o chute do Sidão? Leandro. A bola é dele. Sai Leandro. Vai jogar daqui na frente. Bola para fora. Lenízio. Tenta trabalhar marcado por três jogadores do Vasco. Virou. Sai Leandro. Joga forte aqui na frente para o Euler. Leandro. Leandro. Marcação do Sade. Ele tira bem a marcação do Sade. Alessio. Alessio para o Leandro. Fora do Marquinhos. Leandro vem na frente. Atrás da bola com o Schumacher. Sai Sidão. Indio no Vasco. Olha isso aqui para o Ronaldo. Vamos ver se o Leandro consegue alcançar essa bola. O Índio já chegava para atrapalhar. Lenízio. A briga com o Schumacher. Júlio César. De trás bateu o Sade para fora. Restando 14h40. 2x0 para o Vasco. Bande ao vivo para todo o Brasil. Leitão 15 no Atlético. Sai o Sade. Restando 12. São 12 horas e 34 minutos. Bola do Leandro. Leandro para Schumacher. Ele disputando ali com o Ronaldo. Na sombra da bola. Vem buscar Leitão. Seguiu o Leitão. E o Schumacher para ganhar o Leitão. E sumiu com a bola lá para a arquibancada. É o Miltinho. Esse é o Schumacher. Cansado. O ritmo do jogo é muito forte. Índio. Logo após o futsal. Tem um show do esporte para você. Leitão. Em cima do Euler. Todos os dias, às 12 horas, você tem o esporte total. E às 20 horas, esporte agora. Lenízio. Agora você vê a Liga Nacional de Futsal ao vivo do Maracanazinho. Restando 14 minutos. O atleta com a voz do seu time. Para a quadra do Vasco. Mas perdeu a bola. Índio. Índio. Torcido do Vasco. Euler não valia. 2x0 para o Vasco. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Olimpíada Sidney 2000. A maior e melhor cobertura da TV. Em setembro, aqui na Band. Manuel Tobias de volta no Vasco. Saiu o Schumacher. A partir do próximo domingo, a Band estará transmitindo o Campeonato Paulista Estadual de Futsal. Estado de São Paulo com grandes equipes, sem dúvida alguma. Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. A General Motors. A Uninove. E outros times em todo o estado. Vanespa. Você vê que já tem um grande jogo aí. Vanespa e Corinthians. A bola do Euler. Euler joga atrás com o Leandro. Embora, Leandro. Vasco vai soltando o seu jogo. Boa bola para o Marquinhos. Não foi Marquinhos. Você falou do Vanespa. Alexandre Vanespa. Que já acertou com o goleiro Greu. Que o Corinthians está acertando com o Falcão e São Paulo. Falcão, um dos jogadores mais habilidosos do futsal do mundo, sem dúvida alguma. São Paulo fez uma bela campanha no ano passado. Ou nessa temporada que está terminando, né? Nesse campeonato. Bola do Ronaldo. Dois em cima dele. E o fininho está no Ubra. Aí você confere o tempo que falta aqui na Band. 13h30. É o segundo tempo. Vasco veste por 2x0. Maracanazinho ao vivo para você. 12h36. A torcida do Galo também está presente no Maracanã. Maria Tobias. Leandro. Arrisca de fora. Está ali para fora. Sidão. Ao troco do Atlético. Lenízio, se perder, vai se complicar aí para o Marquinhos. Júlio César. Bola de Ronaldo. Ih, a bobeada. De trás bateu para fora, Júlio César. Você viu, não pode bobear, né? Deu um branco ali na defesa do Vasco. Todo mundo ficou procurando a bola. E Júlio César errou. Nesta quarta-feira começa a Copa Mercosul com cobertura total da Band. De Corinthians e Nacional. Lenízio. Ele vinha certo e tomou a falta na entrada do Euler, que leva a cartão. Eu diria que não foi falta, Alexandre. O Enízio cavou a falta depois de perder no domingo da bola. É, e já havia a cobertura do Marquinhos. Daniel Pomeroy, árbitro do Rio de Janeiro. O Sérgio Ricardo Camanho, árbitro de São Paulo. Vai lá, Júlio César. É bola do Lenízio. Não, prefiro jogar aqui do lado. Passou para fora. Você viu que jogada rápida bem combinada. Leitão acabou não aproveitando o último lance. É a troca de passes rápido, só que falhou o Leitão. E o Leiro. Joga mais na frente para o Índio. Bola muito forte. Começando o Sidão. Vasco 2 a 0. Lenízio. Marquinhos quer tomar essa bola dele. 2. Ele acabou saindo legal. Chamou a marcação. Júlio César. Vamos ver o Ronaldo. Robô. Perdeu. Na boca do gol o Leitão. A segunda bola que o Leitão perde. O Atlético voltou muito mais do ofensivo no segundo tempo. Nem poderia ser diferente. Está muito próximo do seu gol. Mas falta caprichar na conclusão. Olha o Índio. Fácil para o Sidão. Ronaldo. Marcado pelo Marquinhos. Ele bate para fora. Era a bola para o Leitão de novo ali na frente. O Leitão entrou para ficar perto do gol. E tentar desviar a bola. Essa ele saiu da bola. São os melhores jogadores de futsal do mundo desfilando para você. Final da Liga Nacional. 12 e 38. Vasco 2 a 0. Restam 12 e 25. Rosinha 10 no Atlético. Daqui a pouco no Vasco. Volta o Alessio e Mike. Torcida do Vasco esperando o momento para festejar o título. Rosinha. Ainda há muito jogo em cima do Leandro. Atlético quer virar o placar para forçar a prorrogação. Marquinhos. Bom lance. O Índio sai certo o Sidão. Deixaram o Índio livrinho lá no fundo. E o Sidão na passagem... O Índio na passagem brincou com o Sidão. Olha o Índio. Agora vai marcar. Falta, falta, falta. Pênalti. Pênalti. Foi dentro da área. O Índio é perigosíssimo. A oportunidade para a equipe do Vasco da Gama fazer 3 a 0. Olha que falta. Estão 12 a 3. Vasco 2 a 0. Índio para bater. Renatão é maior. Voltou para o gol. Aí o grandalhão goleiro para defender. Índio foi para a bola. Índio. Bate forte. Bate certo para fazer. 3 a 0 no placar. Avança no placar o Vasco. E a torcida já acreditando mais. 3 a 0. Bola do Ronaldo para fora. Descuidado da marcação. Deixaram o índio solto. Ele perdeu uma oportunidade. A outra não havia falta penal. Olha o Vasco. Voltou um time fantástico e vai em busca do título. Essa é a bola aqui na frente do Mike. O Índio entrou, fez a dele. Já voltou para descansar, né, Márcio? Na verdade, gol de número 32 do Índio. Empata com o Manel Tobias. Como artilheiro do Vasco. Índio que voa de 28 anos. Veio da Ubra em 99. É, a verdade é que no alarido da galera está gostosa a melodia do esporte. É o grito de guerra da torcida do Vasco. É campeão. É campeão. Aí, Júlio César. Atrás da bola com o Rosinha. Acabou saindo. O hábito a lateral para o Vasco. Ou não. Deu para o Atlético. Para o Rosinha. Você viu o gesto para o Herói ali. Ronaldo. Lenízio. Maria Tobias só parou a jogada para o Leandro. Restando 11 e 20. Bola forte para o Maria Tobias. Se não vem embora. Bola do Lenízio. Falta do Euler. Terceira falta. Vasco 3 a 0. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Vasco investiu pesado no futsal. Está aí o prêmio. Bola do Ronaldo. do Rosinha. Maria Tobias no meio do caminho. Júlio César. Sidão vai embora. Atlético não desiste. Ainda tem muito jogo. Sidão. Mete a jogada com o Júlio César. Para o Sidão. Vasco está fechadinho. Ele vem para o lance. Bola desviada em cima do Euler. Lateral do Rosinha. Rosinha com o Sidão. Ninguém vai na marcação do Sidão. Porque é para não liberar ninguém aqui na frente. Lenízio. Tem três cercando o Lenízio. Essa é a jogada do Atlético. Armada para o Lenízio. Então todo mundo marca o Lenízio. Vem, Sidão. Vem embora. Vai que tentou tomar essa bola dele. Ele vem para o lance. Bola de longe. Para fora do Alessio. Tem que jogar tudo por tudo. Arriscar tudo por tudo. E o Miltinho aplaude essa jogada do Sidão. Se alguém toma a bola dele, pode fazer o gol. Perdido por três. Por 13 ou 33. Olha o Lenízio. No mano a mano vem com o Euler. Lenízio muito marcado. Ele puxou o calçom do Euler. Vem embora. Uma bomba do Tobias. Quer ser artilheiro, né? Está empatado ali com 32 gols com o Índio. O Mário Tobias. Artilheiro do Vasco. Artilheiro da competição. É o Lenízio do Atlético com 49 gols. Vasco 3 a 0. Vasco 3 a 0. Às 12h43. Você está vendo a final da Liga Nacional de Futsal. Dois mil. A falta no Tobias aí. Foi calçado pelo Lenízio. Alessio. Mike. Saiu o Sidão. Foi trombando. Na placa 3 a 0. Mas o Vasco não quer saber de se acomodar não. Lenízio. Vem buscar essa bola. Bola Atlético. Bola do Rosinha. Chegou na mão do Euler. Terceira falta do Euler no jogo. E a quarta do Vasco então, né? Quarta falta. Outro handicap importante. O Atlético vai forçar a falta. Ainda tem 10 minutos. Júlio César. Passagem de bola aqui na frente. Júlio chegou. Júlio César meteu a esquerda para fora. Esta quarta-feira começa a Copa Mercosul. Cobertura total da Band. Que grande jogo. Corinthians e Nacional do Uruguai. Ao vivo na Band. Põe a bola aqui na frente para trabalhar. Euler. Chegou Adelmo. Adelmo. Olha o Lenízio. A bola com o Sidão. Essa é a bola trabalhada aqui para o Rosinha. Para o Sidão de novo. Adelmo. O Vasco está fechado aqui atrás. Encolhido o Vasco. Esperando o Atlético. Claro, o Vasco está saindo contra a golpe. 3 a 0. O Atlético tem que forçar a jogada. Rosinha. Rosinha para o Sidão. Está solto o goleiro. Do Lenízio. Ele saiu ali da área do Vasco. Por causa da marcação. Deve trabalhar mais aberto. O Vasco só quer roubar essa bola. Rosinha. Rosinha. A jogada com o Lenízio. Lenízio tentou lance individual. Passou errado depois. Euler. Só faz a proteção. O jogador do Vasco. Ela acabou saindo. Miltinho. O que fazer é Miltinho? Ele mantém sempre a calma. Sempre sereno. Faltando 8 minutos e 54. 3 a 0. Aí o Sidão. A jogada com o Adelmo. A jogada com o Adelmo. Sidão de novo. Bala para fora. Leandro. É a festa da torcida do Vasco no Maracanazinho. 12 e 45 final da Liga Nacional de Futsal. Estão 8 minutos. Estão 8 minutos para o Vasco. O Vasco botar a mão na taça. E que taça lindíssima. Saad, 16, Atlético. Saiu Rosinha. A bomba do Pio lá para fora. Ela acabou sendo desviada pelo gorê Leandro que deu a bronca. Deixar ela chutar à vontade. É um bom momento para os treinadores conversarem. Solicitação de tempo. A gente já confere. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Você. O fio de último homem. Tá certo. Vamos apostar com ele. Tá legal? Vamos tentar matar na frente. Atenção o Sidão. Vem cá. Atenção o Sidão. O fio vai estar apostando com o Mike. Nós não podemos perder na corrida. Acompanhe os caras. Tá certo? Nós temos que forçar eles não ficarem com a bola. Eles têm que transferir a bola para nós. Agora vamos trabalhar de bola. Nós temos dois batedores na ala. Não podemos deslimitar só o jogo com o goleiro não. Joga um pouco. Põe um pouco com ele. Joga um pouco. Tá certo? E esse bate de meio. Na hora que entrar. Atenção para o diagonal. Adelmo e o Denizio tem a referência lá no fundo da diagonal. E no jogo com o goleiro. E no jogo com o goleiro. Atenção. Denizio vem dar a referência. A bola no pé dele. Vamos ter a passagem. Tá certo? Se não deu. Volta a bola. O Betinho disse que aposta no Pio. Que pio não é fixo. Originalmente é ala. O Atlético volta para esse final de jogo. Sem um fixo original na posição. E ele quer que o Pio e o Saad arrematem mais contra o gol. Muito bem. Reiniciada a partida. Com oito minutos e trinta e quatro. Vasco três a zero. Beltinho. Que é o time forçando. O Belenizio. Maria Tobias na marcação do Lenizio. Pio. Vem de trás para estar jogando o Sidão. Para virar ficou difícil. Forçou a falta o jogador do Atlético, Adelmo. Vasco tem quatro faltas. Lenizio. Esse é um detalhe que deve ser explorado pelo time do Atlético Mineiro. Pio. Aliás está a marcação para tentar roubar essa bola. Conseguiu. Só ele e o goleiro. Só rolar para o Mike. Salvou o Saad. Vasco é mortal no contra-golpe. Se faz o quarto gol, bata o jogo. Leandro. Ainda a esperança do Atlético fazer rapidinho o gol. Para tentar criar a expectativa da reação. Sidão. O Vasco avança um pouco mais o seu time. Para que a bola não fique só na sua quadra. Pio. Para o Lenizio. A marcação do Maria Tobias. Do Pio. Para bater de esquerda não deu. Mike voltou para atrapalhar o chute do jogador atleticano. E o Leandro da bronca que a marcação é em cima. Daqui a pouco volta Schumacher no Vasco. Leandro. Daqui a pouco você tem o show do esporte logo após a Liga Nacional de Futsal. Boa errada. Errada ali do Alessio. Tomou a bronca do Maria Tobias. Esse é o Pio. Jogador do Atlético Mineiro. Para o Saad. Pio. Chuta em cima do Mike. Você vê que o jogador entra, sai, entra, sai. O ritmo continua. Adelmo. Vai forçar a falta em cima do Alessio. Alessio não vai nisso. Joga a bola com o Sidão. Euler cercando. Saad bate forte para fora. Está riscando muito o chute de fora. O Atlético Mineiro tem que forçar um pouco mais a falta. Sai Leandro. Já usou até aqui. Rolando para o Mike. Aí para o Leandro. Já tomou o Lenízio. Levou a falta do Maria Tobias. Levou a falta do Maria Tobias. O Vasco comete a sua quinta falta e amarelou para o Maria Tobias. Olha a oportunidade para a equipe do Atlético. Seve a falta. O Tobias foi segurando as duas feras. O Lenízio e o Maria Tobias. Vai o Lenízio tomando posição. Pio também. Só rolou essa bola para o Saad. Aí para o Tobias. Arrisca uma bomba para fora. Vai entrando no desespero o time do Atlético Mineiro. Restam sete minutos. Mas tem cinco faltas. Está pendurado o time do Vasco. Mike. No outro jogo o Vasco ficou doze minutos sem cometer nenhuma falta. E depois cometeu as cinco que podia. Schumacher. Atrás da bola com o Alessio. Ergue a jogada para o Maria Tobias. Bola muito forte não deu. Daqui a pouco o show do esporte para você com o Fernando Vanuti e Silvia Vinhas. Como sempre repleto de muitas atrações. A primeira delas. Gol. Grande momento. A bola do Leandro. Leandro para o Alessio. Aqui para o Maria Tobias. Mike está solto. Ele descolou para o Mike. Para tirar o goleiro. Vencidão na bola. Olha a chance. Bola para fora. E a torcida que é o quarto gol do Vasco no Maracanazinho. Esse é o lance. Depois de levar o goleiro. Mike botou para fora. E observe que se o goleiro. Se o Mike cai. Era outro pênalti. Porque o Sinal agarrou ele pelo pé. Pode observar. Agarrou ele. Ganhou a jogada. Ele deu a lei da vantagem. É uma falta para o Vasco Atlético. Comete a sua terceira falta. Vai Maria Tobias. Para bater. Encheu o pé para fora. Alexandre. Só para relembrar o lance anterior. Isso é um erro da arbitragem. Não existe vantagem em lance penal. A vantagem é o gol. Como não saiu. Teria que ser marcado penal. O Maria Tobias. Bola jogada atrás para o Euler. Deixou escapar. 3 a 0 para o Vasco da Gama. Restando 6 minutos. Leandro. A jogada aqui na frente para o Mike. Bola passada com muita força para fora. E a bola no chão. Lucena. Segundo tem gente sentada em todos os cantos possíveis. Todo mundo quer uma brechinha para poder ver o jogo fotografar. Índio. Olha a bola que o Vasco quer roubar aqui do Lenise com o Euler. Adelmo. Para cima do Maria Tobias. Quer forçar a falta. Schumacher toma sem falta. Vasco joga com Leandro. Daí na frente para o Saad. Saad toca a bola para Adelmo. Olha o Saad do lado esquerdo. Meteu para o Saad. Não foi Saad. Meutinho. Tempo vai passando. Restam 5 e 50. 3 a 0 para a equipe do Vasco da Gama. Bande ao vivo do Maracanãzinho. 12 horas e 51 minutos. O Vasco vai se aproximando da conquista do título de campeão da Liga Nacional de Futsal 2000. Você vê? Todo mundo se acomoda como pode na beiradinha. Haja espaço. Olha a saída do Sidão lá em cima do Maria Tobias. E você vê os jogadores do Atlético aqui na nossa frente invadindo praticamente a quadra. Sexta falta. É a sexta falta. Pegou a falta aqui atrás. Agora tira o livro direto. A seleção de Futsal 2000 tem o Rogério, goleiro do Atlético. Chumaca do Vasco, Mano Tobias do Vasco, Edgene do Aúbra, Lenice do Atlético, PC da Xebloré Genocê. O melhor jogador foi o Lenice do Atlético. Vai Índio para fazer a cobrança. Olha a chance. Saiu o bolo da trave. Oportunidade de ouro perto do Galo para tentar virar o placar. Você viu que o Leandro veio aqui na frente para atrapalhar. Teria que voltar então, né Alexandre? Ele se adiantou demais além da possibilidade. Olha o Maria Tobias, faltadura do índio em cima do Maria Tobias. Faltadura em cima do Maria Tobias, do índio. Ele ergueu o índio. E o Diz no Marco antes que o índio, o Tobias forçou a barra. E o Tobias conversa agora com o Daniel Pomeroy. Restando cinco minutos, Vasco 3 a 0. Mas o Atlético sai para o jogo, bola do Sidão para fora. Mas para ser mais trabalhado pelo Atlético vai desperdiçando as oportunidades. Ou pelo menos a posse de bola, a equipe atleticana. Bola de longe do Tobias que despegar o Sidão fora do gol. Adelmo. Trabalhando a jogada, Adelmo aí para o Lenízio. Lenízio. Muito marcado, o Lenízio Tobias vem no mano a mano com o Saade. Forçou a falta, agora houve. Fomete a quarta falta, a equipe do Atlético Menino com a equipe do Vasco da Gama saindo no contra-golpe. Na forma que está o Mané Tobias, deixar no mano a mano é um suicídio. 3 a 0, Vasco vence. Pega o treinador, Ricardo Lucena do Vasco da Gama, Tobias. Só a jogada para o Euler, escorregou na hora de bater, taliza a quadra. E o Euler dá um pico na bola, joga lá na churra, lá em cima. Deltinho, quer conversar. Tirou a Adelmo, colocou o Rosinha. Cacau no Vasco, saiu o Mané Tobias. O Atlético avança outra vez do seu time para a quadra do Vasco. Olha o Sidão, está desperdiçando demais. O Atlético não se acha mais na quadra, Alexandre. Está todo mundo querendo resolver sozinho, não há um jogo de conjunto. Não existe mais a procura pelo companheiro melhor colocado, o passe bem feito, a colocação perfeita. Todo mundo quer resolver, isso não resolve nada. Estão 4 e 45, Vasco 3 a 0. E o Sidão, não se entrega o Galo. A vibra do Galo que vem aqui para brigar até o último instante. Lateral para o Euler. Euler com o Leandro. Ele vem para o jogo, quer o golzinho dele na final. Schumacher. Euler. Cacau. Essa é a bola que o Rosinha quis roubar, não deu. Euler. E a torcida do Vasco vai fazendo a festa, a bola atrás para o Euler. Saiu a bola. Acabou a quadra ali, a arbitragem pegou em cima, saída de bola. Já já, Índio 9 no Vasco outra vez. É sempre um perigo, né? Toda vez que ele entra, ele apronta. E o Sidão. Saad. Passa a jogada aqui do lado esquerdo do Rosinha para virar para fora. Foi um belo trabalho do Atlético Mineiro. Aí o Índio. E a conclusão errada do Rosinha. Leandro sai para o jogo para a equipe do Vasco. O resto são 4 minutos e 10 segundos. Bola muito forte. Aí o Lucena. Que é mais trabalho, que é a bola mais trabalhada. Índio. Aí vem o Atlético de novo. O Sidão. Saad. O Sidão vai arriscar de novo. Não jogou com o Saad. Vasco aceso na defesa aqui. Louco para roubar essa bola. O Schumacher. Schumacher. Tenta tomar, não deu. Um bico na bola do Saad. Metendo para fora. Atlético tem que trocar mais essa bola aqui na frente. Que está todo mundo marcado. Schumacher. O Vasco roda a bola com mais facilidade. Cacau. Euler. Cacau. O Índio querendo tomar essa bola do Schumacher. Ele dá um bico e joga para fora. Restam 3 e 35. 3 a 0. O Vasco tem 6 faltas no segundo tempo. O Atlético Mineiro tem 4. É o Índio. Com o Rosinha. Ameaçou jogar com o Sidão. Não deu. Schumacher. Eu preparo o físico infernal. O Schumacher perdeu essa bola para o Saad. Joga na direita. Ninguém foi. Quem vai para o lance é Cacau. Vai prender essa bola até perder Cacau. E perdeu. Perdeu, mas deu um bico nela. Jogou para a lateral. Rosinha e o Deniz tentavam tomar a bola do Cacau. Denizio. Sidão. Leste para o Adelmo. 3 minutos e 12. 3 a 0 para o Vasco. Euler tenta tomar. Olha o Rosinha. Está sendo puxado. Falta. Falta do Schumacher ali em cima do Rosinha. Arbitragem. Marcou o lance para o Sidão. Olha o Sidão. Desviar da bola. Gol. Pegou no Rosinha a bola do Sidão. Restam 3 minutos. O Atlético faz o seu primeiro gol. A bola chutada pelo Sidão. Desviou no Rosinha. Tantas vezes insistiu o Galo que acabou dando certo uma delas. Agora 3 para o Vasco. 1 para o Atlético Mineiro. O Vasco tem 6 faltas. Está pendurado. Vamos ver se o Atlético tem a cabeça no lugar para forçar o jogo. Primeiro gol do Sidão na Liga. Goleiro de 20 anos. Veio da Chevrolet GMC do ano passado para o Atlético. Adelmo. Vem embora. Acabou saindo essa bola para o Atlético. Olha o lance do gol aí. Trabalhando a bola aqui na direita a Rosinha. Aí para o Sidão. Ele vem para a bola. Sidão insistiu. Chutou em cima do goleiro. Outra oportunidade para Adelmo. Bola para fora. Está facilitando o Vasco. O Vasco está facilitando o meio por onde entrou o Sidão. Sinto que a bola desviada. Acabou tirando o goleiro do lance. Essa é a bola do Sidão. Aí para o Lenízio. Rosinha. A torcida do Vasco procura despertar o Vasco para uma outra realidade. Vem embora. O lance aqui na frente para o Schumacher. Cacau. Dominou. Cacau vem embora. Para bater não deu. Adelmo. Escola jogada com o Lenízio. Lenízio tenta tirar a marcação do Euro. Ele era um bom roubador de bola. Vai trombando no Rosinha. Restam dois minutos e dois. Quando a solicitação de tempo. É o momento oportuno. Para você conferir. Vai Márcio. Rínculo do Vasco. Ricardo Luceno. Espero o jogador chegar e ele vai começar a falar. Ei, ei. Nós não podemos recuar para botar o Sidão no jogo. Essa linha de marcação vai ter que subir um pouco mais. Joutinho prepara o seu goleiro linha Lenízio número 8. O Atlético não poderia ter um goleiro linha melhor, né Alexandre? É verdade. Vale tudo. Pode tirar o goleiro e colocar um atacante que só tem que trocar a camisa. Olha o Lenízio aí, olha. 49 gols na liga jogando de goleiro. Fica Ronaldo aqui na frente. Tem que jogar tudo por tudo o Atlético Vasco 3 a 1. Lenízio. Bola do Índio. Calçado pelo Euler. Arbitragem da bola para o Atlético Mineiro. Adelmo. Olha o Lenízio. A jogada aqui do lado esquerdo. Tenta passar daqui na frente. Leandro vem buscar e bota essa bola para o Euler. Por trás a falta cometida em cima do jogador do Vasco. É a sexta falta? Ou a quinta falta? Quinta falta essa aí. O placar já se antecipou marcando a falta. Agora está pendurado o time do Atlético Mineiro. Não pode fazer falta nos contra-golpes. Sai jogando o Lenízio. Ronaldo. Toque de bola aqui na frente. O Vasco briga pela aposta da bola. Schumacher. Bom lance. Para o Índio. Para trabalhar. Gol. Schumacher. 29 gols na Liga Nacional de Futsal. O Vasco é mortal no contra-golpe. Saiu. Faltando 1 minuto e 16. É campeão. É no gol do Vasco. A festa da torcida. É campeão. É campeão. 4 a 1 no placar. Um gol que vai premiar aquele que foi um dos grandes destaques do Vasco no campeonato. Schumacher. Agora está todo mundo na beirada da quadra. Aí, Maria Tobias. Joga Tobias. Olha aqui atrás para a Euler. 54 segundos. Bola do Lenízio. Sai jogando. Que é o gol dele. Arriscou. Pegou o Leandro. Olha a chance. Gol. Ele entrou e fez. Faz o seu gol de número 50 ao goleiro. Agora goleiro Lenízio. Ele foi com uma vontade danada. Se o Vasco não faz aquele gol. A coisa ficava complicada. Agora 4 a 2 no placar. Ela voltou rebatida para ele. É um dos grandes jogadores de Futsal do mundo, Lenízio. 41 segundos para o jogo acabar. 4 para o Vasco. 2 para o Atlético Mineiro. Grande final aqui no Maracanã. Bande ao vivo. 13 horas e 2 minutos. Olha que oportunidade de ouro. Perdeu a equipe do Vasco para fazer o quinto. Deixaram o Lenízio. Deu de goleiro. Veio cá de trás. Lance só dele, né? Falta do Vasco. Houve a falta cometida pelo Vasco. E o Lenízio vai lá cobrar. Então pode diminuir o Atlético Mineiro. 4 a 2. Vai Lenízio tomando posição para fazer a cobrança. O gente disse que ele não pode sair da área. A outra vez ele saiu. É aquela faixa amarela ali que demarca o limite dele. Vai Lenízio. Leandro para defender. Ele cobriu. Para fora. Ele fez incerto. Escarou o goleiro sair. Deu um piquinho na bola. Mas errou o alvo. O Leandro se antecipou de novo. Olha lá. Ele não pode sair. Tem que ser antes daquela faixa pequena amarela. A torcida está todo mundo invadindo a quadra. Bora atrás com o Leandro. A 12 segundos o título. O time do Vasco da Gama vencendo o Atlético por 4 a 2. 5 segundos. Falta do Atlético. Sexta falta. Sexta falta do Atlético. Um tiro livre sem barreira. Volta. Renato. Número 20 para o gol. Sai Lenízio. Maréu Tobias. E vai lá o Maréu Tobias. Quem vai cobrar? Deixa eu ver ali. Maréu Tobias. Maréu Tobias. Maréu Tobias. Vasco pode fazer o quinto gol. Maréu Tobias pode ser o artilheiro do time. Vai para a bola. Cobriu e errou também. O goleiro saiu. Ele ergueu. Cobriu o goleiro e cobriu a trave. Olha o melhor jogador do mundo de futsal. Descilando para você na bande. E o jogo acabou. Vasco da Gama. Foi tudo bem. Márcio está vivo aí Márcio. Consegui achar o Ricardo Luceno aqui no cantinho. Ricardo. Conta para a gente agora que já acabou. Por que o Vasco foi campeão da Liga Futsal 2008? Pela qualidade do grupo. A amizade que eles demonstraram ao longo do trabalho. O maior vencedor são eles. Não tenha dúvida. Está de parabéns à diretoria do Vasco. Por ter conseguido montar um grupo de tamanha qualidade. Como é que foi para você conseguir controlar? Controlar os égos. Principalmente você que gosta de falar disso. Os égos. A parte psicológica. Controlar tantos jogadores. São 13 jogadores que já passaram pela seleção brasileira. Fora todos os outros. De grande qualidade desse elenco. Eles ajudaram bastante. Eu não fiz nada. A maior qualidade é deles. Ter entendido que a unidade é importante para o sucesso do trabalho. Aí o Ricardo Luceno campeão pela primeira vez na Liga Futsal, Alexandre. Aliás, Alexandre. O Luceno chegou no momento em que o Max Moraes saía do... É, e o torcedor passa aqui e diz a Bandeirantes. Fala que no futsal não tem para ninguém no mundo para o Brasil. E dizem, no Brasil não tem ninguém para o Vasco. Mas na realidade o Vasco fez uma campanha belíssima. Mas são muitas as grandes equipes de futsal desse país. A partir do próximo domingo a banda estará transmitindo o Campeonato do Paulista. Mano Zubal, jogador do mundo, Mano Tobias. A taça de campeão do clube de regatas Vasco da Gama da Liga Nacional de Futsal 2000. Muito bem. Vasco campeão. Liga Nacional. Sucessão nessa temporada. E abandonantes nesse trabalho da banda de tráfego para você, levando ao ar todos os esportes.